Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo e hoje gente eu vim trazer esse produtinho para vocês, o óleo de cobra para resenhar e falar tudo sobre esse produto. Então se você é aquele time que ama vídeo de crescimento capilar e gosta dessas resenhas que eu faço, clica muito em gostei e se você for nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, eu comprei esse produtinho no site da NanoVim e lá gente eu comprei num combo, então comprei várias coisinhas como eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas e esse óleo aqui gente ele saiu 15 reais junto com o combo todo que eu comprei, então valeu muito a pena porque ele é um concentrado de óleos, então ele é super potente. Por ele ser esse concentrado dá para você usar ele de várias formas porque são apenas óleos aqui dentro, então ele é muito enriquecido. A coloração desse óleo ó, ele é bem amarelado ó, como eu mostro para vocês e ele é um concentrado de óleo mesmo ó, ele é bem um óleo bem denso. Então antes de eu começar a falar sobre esse produtinho eu vou testar ele junto com vocês aí, vou mostrar a aplicação desse produto. Primeiramente antes de começar a aplicar o óleo com vocês eu vou medir a minha franja para a gente conseguir comparar o antes e depois. E agora com o cabelo descolorido dá para vocês compararem a minha raiz também, o quanto ela cresceu. Agora eu vou mostrar a parte de trás do meu cabelo, o comprimento do meu pinho. Então já cortei ele aqui, vamos ver a coloração dele. Olha, é bem escurão ó, gente tem um cheiro tão gostoso que eu não sei nem te falar para vocês ó, ele deixa a mão bem amarela. Tô um pouco de medo de aplicar no meu couro cabeludo por causa das luzes, mas como vocês vêem, o meu couro cabeludo mesmo já deu uma boa afastada as luzes, então vamos tentar aplicar ele aqui então. Eu não vou aplicar uma grande quantidade para o cabelo não ficar tão encharcado por causa de manchar o meu fio, então vou aplicar somente no couro cabeludo e já vou massageando logo em seguida para que não manche o meu fio. Então eu vou aplicar ele aqui e torcemos, porque eu devia ter feito o teste de mecha antes, mas não fiz, né gente? Então vamos, vamos que vamos. Então eu vou aplicando ele aqui ó. Gente, ele tem um cheiro tão bom, gente, eu não sei. Vou falar para vocês como que parece, o que parece, mas é muito bom, muito gostoso. Corre o risco sim de estar manchando, porque eu perguntei para a marca e ele se mandou não tomar cuidado, então vou aplicando aqui e torcer para não manchar meu fio. A porosidade do meu fio não dá uma porosidade alta, isso também interfere muito a manchar o cabelo loiro, então vamos ver o que vai virar aqui. Então, ó, como vocês veem, eu já apliquei todo esse óleo, eu usei bem pouquinho, gente, olha aqui como usei pouquinho, mas é porque eu já estou sentindo meu cabelo bem molhado, ó, tá vendo? Dá para vocês perceberem que já tem bastante óleo aqui, eu vou massagear ele. Esse vai ser um óleo que eu não vou poder aplicar na extensão dos meus fios por causa da coloração dele, né gente? Mas se você for morena e quiser utilizar, pode sim. Então, o mais importante de qualquer tratamento que você for fazer para crescimento é massagear o cabelo. Não faça como eu e faça um teste de mecha para ver se não vai manchar o seu fio, tá gente? Mas como eu já percebi com o tônico que eu utilizei nessa linha, não manchou. Mas o óleo a gente não sabe, né? Vou aplicar mais um pouquinho embaixo. Aqui está dizendo que é para aplicar diretamente na raiz, massagear suavemente e deixar agir por duas horas. Aplicação duas vezes na semana. Então, eu já fiz a massagem, fiz toda a aplicação certinho junto com vocês. Então agora eu vou deixar ele agir e depois eu lavo meu cabelo. E aí vocês ficam com a composição desse produto que eu vou detalhar tudo aí para vocês. Então esse é um óleo muito baratinho, eu achei a composição dele muito enriquecida. Na composição dele ele tem oito componentes, que são o azeite de oliva, óleo de mostarda, óleo de amêndoas, óleo de rícino, óleo de semente de cabaça branca, óleo de semente de nigela, óleo de gergelim e o último componente que é um conservante, né? Para manter o produto intacto. Então ele tem essa cor mais escurecida. Então para quem é loira precisa fazer o teste de mecha, ver se não vai manchar o seu fio. No meu cabelo não manchou, mas aí vai depender muito da porosidade do seu fio, então você precisa sim estar fazendo um teste para ver se não vai manchar o seu cabelo. Ele tem um cheiro bem gostoso, bem docinho, é um cheiro que eu gosto demais. Então eu aplico ele no meu cabelo, deixo agir, depois eu lavo meu cabelo normalmente, como eu estou acostumada. E gente, não fica oleoso. Eu não preciso lavar meu cabelo duas vezes com shampoo, porque muita gente tem esse receio, né? De aplicar óleo no couro cabeludo e ficar tudo emprestado depois. E para mim, gente, não precisa. Então eu lavo uma vez só com shampoo, já é suficiente. Mas se você preferir lavar duas vezes, por precaução, né? Pode sim estar lavando, mas para mim, gente, ele sai muito fácil. É um óleo bem denso, como eu mostrei para vocês, mas depois que você lava, parece que você nem tinha aplicado o óleo no seu couro cabeludo. Então eu gostei demais desse quesito, né? De não estar precisando lavar tanto para não estar ressecando o meu fio, que é um cabelo ressecado. Meu cabelo é um tipo misto, né? Raiz é oleosa, mas o comprimento é ressecado. Então se eu ficar lavando muitas vezes com shampoo, vai ressecar demais o meu fio. Então eu amei isso nesse produto. Como eu mostrei para vocês esses dias, né? Eu também utilizei ele na minha hidratação, no Spade que eu fiz com vocês. E, gente, ele deixa o cabelo muito hidratado, muito macio. Eu confesso que eu não estou utilizando ele tanto na minha hidratação, por causa da coloração. Realmente, ficar utilizando ele muito no comprimento, pode sim estar causando manchar meu fio, né? Então eu não estou utilizando ele tanto por causa disso. Mas ele é maravilhoso para misturar nas receitinhas também, para fazer aquela hidratação. Por causa desses componentes tão ricos que ele tem. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os óleos que ele tem, né? Os benefícios do azeite de oliva. Estimula o crescimento saudável do fio. Ajuda a reter a umidade na fibra do cabelo. Trata o nosso couro cabeludo tratando a caspa também. Ele também tem o óleo de mostarda, rico em antifúngico e antibactericida. Rico em ácidos graxos, ácido ninoleico. E previna a queda precoce do nosso fio. Então ele mantém o nosso cabelo muito mais jovem. Eu acho que essa cor mais amarelada dele vem desse óleo de mostarda. Então eu acho que a cor vem por causa dele. Também tem o óleo de amêndoas, reduz a queda e auxilia no crescimento. O nosso querido óleo de rícino, né? Que é um grande estimulante do crescimento capilar. Ele também combate infecções, combate bactérias e fungos. Que é maravilhoso também para estar tratando o nosso couro cabeludo, né? O óleo de cabaça branca, ele também é rico em zinco e vitamina C. Que é maravilhoso para o nosso fio. Óleo de semente de nigela. Ele é antibactericida, antifúngico, anti-inflamatório e antioxidante. Ele é grande aliado contra a queda capilar. Ele também tem o óleo de gergelim, que auxilia no crescimento, diminui a queda, caspa, descamação do nosso couro cabeludo. Então, como vocês viram, esses óleos são muito ricos. Além de estimular, vai fazendo um tratamento no nosso couro cabeludo. Então, gente, eu amei demais esse produto. Por ele ter essa composição tão enriquecida. E trazer todos esses óleos e todos esses benefícios para o nosso couro cabeludo. Então, meus lindas, faz um mês que eu estou utilizando ele. Ele está aqui na metadinha ainda. Então, ele vai durar uns dois meses. Então, o rendimento dele é muito grande. E eu, gente, amei demais esse produto. Antes mesmo de ver o crescimento, porque eu vou medir aqui junto com vocês. Para ver um mês depois quanto o meu cabelo cresceu. Então, vamos embora para ver quanto o meu cabelo cresceu. Utilizando esse óleo. Vou pegar minha régua aqui. Então, ó, ele está no 20 aqui, tá, gente? Então, em um mês, o meu cabelo cresceu um centímetro, gente. Então, meus lindas, sempre nesse vídeo de crescimento, muita gente vem falar. Ai, meu cabelo cresce muito mais sem utilizar produto nenhum. Mas isso depende muito de organismo para organismo, tá, gente? Então, o meu cabelo é um cabelo que tem um crescimento muito lento. Eu sempre estou falando isso para vocês. Então, cada pessoa tem um crescimento diferente. Então, para mim, gente, um crescimento bom, um crescimento saudável, um cabelo muito mais forte é muito melhor. Então, por isso, eu amo utilizar esses produtos para estimular, fazer esse tratamento, fortalecer o meu fio. Então, ele é um óleo que eu senti realmente que o meu cabelo está muito mais tratado. Um cabelo muito mais saudável. E, gente, eu estava utilizando um shampoo que estava me dando muita coceira no meu couro cabeludo. E depois que eu comecei a utilizar esse óleo, eu posso usar o shampoo, assim, sem preocupar. Porque ele dá esse tratamento para o meu couro cabeludo. Então, é um produto que trata realmente o nosso couro cabeludo. O crescimento do meu fio não foi, assim, aquele crescimento absurdo. Mas eu gostei muito de utilizar ele pelos benefícios que ele traz para o meu couro cabeludo. Dessa sensação que eu tenho do meu couro cabeludo estar mais saudável, mais tratado. Não tem mais coceira no couro cabeludo. Posso usar o shampoo que eu quiser que não vai estar irritando o meu couro cabeludo por ele ser muito limpante. Então, é um produto que eu estou amando utilizar e super te recomendo. Se você quer um produto que vai fazer um tratamento, que você quer fortalecer o seu couro cabeludo, se você está em busca de crescimento capilar, então ele é um produto muito enriquecido e traz inúmeros benefícios para o nosso couro cabeludo. Inclusive, se você aí já testou esse produto, comenta aqui embaixo para ajudar outras lindonas, tirar dúvidas delas, o que vocês acharam sobre o produto. Deixa tudo aqui nos comentários para a gente ir se ajudando cada uma com a sua opinião. E, gente, eu amei demais utilizar esse produto. Como vocês perceberam, eu amo esses produtos que fazem esse tratamento e que não é aquele produto cheio de coisa, conservante, produto talhado de dentro. Aqui é realmente olhos, né, dentro de um único produto que eu amei utilizar. E com certeza eu vou comprar de novo. Se tiver uma nova oportunidade, eu vou comprar sim. Porque foi um produto que eu amei utilizar no meu fio. Eu estava dando uma olhada no site, gente, tem dois tipos de óleo de cobra. Então, esse aqui é um tipo e o outro parece que tem outros óleos. A hora que você for comprar, dê uma analisada, compara realmente. Vou deixar a composição desse produto aqui na descrição para você conferir depois. Porque a hora que você for comprar, você dá uma comparada, uma analisada para ver realmente qual produto você está comprando. Infelizmente, amei utilizar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. compartilhe com todas as suas amigas. Vou ficar te esperando aqui e até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau!